Um dos temas mais recorrentes que eu tenho recebido na clínica nos últimos tempos é o tema que trata do perdão, da necessidade de perdoar. E logo quando nós pensamos no perdão, nós já estamos programados, automatizados a entender ou vincular o perdão como sendo perdoar o próximo. Sim, e é verdade, há essa relação, há essa realidade de perdoar aquele que te ofendeu, de perdoar aquele que trouxe algum tipo de sofrimento para você. Mas eu quero falar também sobre o perdão em um outro tom, em um outro aspecto. Eu recebi na clínica, esses últimos dias, um paciente que tinha uma grande dificuldade de entender que ele também precisava perdoar a si mesmo. Alguém que tem carregado durante muitos anos uma culpa, uma amargura muito intensas. E nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Precisamos aprender a abraçar a nossa fraqueza. Aprender a abraçar a nossa vulnerabilidade. Continue perdoando aquele que te ofendeu, continue perdoando aquele que te trouxe alguma dor, algum sofrimento, porque na verdade, quando você faz isso, o maior benefício do perdão é para você mesmo. Aquele que perdoa traz para si muito mais benefício e cura e crescimento. Mas aprenda também, por favor, esse conselho de ouro. Aprenda a perdoar a você mesmo. Aprenda a deixar de lado e esvair as culpas que você tem carregado. Perdoe também a você. Aprenda. Aprenda. Obrigado.